O CASTELO DOURADO Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Louca pela boemia, se abandonou, meu castelo dourado se desmoronou, entreguei a ela o destino meu. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Ela vai voltar, tenho esperança, não conhece o mundo, tão jovem criança, longe dos meus olhos, distante do meu amor. Ela vai sentir que a vida é um horror, louca pela boemia, se abandonou, meu castelo dourado se desmoronou, entreguei a ela o destino meu. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Louca pela boemia, se abandonou, meu castelo dourado se desmoronou, entreguei a ela o destino meu. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Louca pela boemia, se abandonou, meu castelo dourado se desmoronou, entreguei a ela o destino meu. Louca pela boemia, se abandonou, meu castelo dourado se desmoronou, entreguei a ela o destino meu. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar. Louca pela boemia, tudo esqueceu, mesmo padecendo, devo perdoar, ela é muito jovem e ainda não tem pensar.